Ela é gordinha, mas é minha, tem gente querendo Olha que sucesso minha gordinha tá fazendo Ela é gordinha, mas ela é minha Olha que sucesso tá fazendo minha gordinha Ela é gordinha, mas ela é minha Olha que sucesso tá fazendo minha gordinha Ela tá fora do padrão que você quer Mas eu gosto dela, sim, ela não faz seu tipo de mulher Mas é fora do normal pra mim Ela tá fora do padrão que você quer Mas eu gosto dela, sim, ela não faz seu tipo de mulher Mas é fora do normal pra mim Ela não anda, não malha, não corre Mas ela se cuida como ela pode Não quer saber de malhação, ela tá linda Vai comigo pro...